Eu, né, Kilma, coordenadora de capacitação e desempenho da Projetoria de Gestão de Pessoas e também membro da comissão. O Diogo, que é psicólogo da Coordenação Pedagógica da Proen, que está aqui hoje nos ajudando. Daqui a pouquinho também a Natália, também psicóloga da Coordenação Pedagógica da Proen. Então, estaremos aqui para mediar essa capacitação, esse plantão, na verdade, né, de tirar dúvidas sobre o Moodle. O módulo do professor Venâncio, que desde já agradeço, viu, professor? Todo empenho, toda dedicação, para poder a gente conseguir realizar, né, esse módulo com os docentes. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos fazendo a transmissão ao vivo, né, pela RNP. Estamos gravando também esse material que vamos disponibilizar, né, posteriormente para vocês, para tanto quem participou, para tirar dúvidas, né, voltar em perguntas que foram apresentadas aqui, como também para, né, pessoas, né, docentes que não puderam participar desses momentos, desses encontros que a gente está permitindo aqui. Então, é um momento de troca, é um momento de esclarecimento de dúvidas, né, No último encontro, a gente teve algumas pessoas que apresentaram dificuldade de acesso. Se essas pessoas retornarem aqui, a gente quer saber também se já está conseguindo, né, acessar o Moodle. Durante todos esses dias, né, que o plantão ia acontecer na segunda, a gente achou melhor adiar para hoje, para dar mais tempo, né, de vocês acessarem os vídeos, de se interarem melhor em relação ao conteúdo, até para surgir mais essas dúvidas, né, para poder ajudar aqui nesse plantão. Então, é, desejo que realmente seja uma tarde bem produtiva mesmo. Oi. Oi. Deixa eu habilitar aqui a câmera, por enquanto. Pronto. Meu piquem estava aí. Não se preocupe com a imagem, não, não é o computador de vocês, não, é realmente, essa webcam aqui não é muito boa, não. Mas, obrigado pela oportunidade, graças a Deus pela oportunidade que a IGP tem dado, no caso a ProEge agora, né. ProEge, sim. Até eu não me acostumei ainda a falar esse nome. Tem dado, eu estou fazendo uma arrumada aqui, porque esse microfone é melhor, mas esse áudio é melhor. A gente tem mais oportunidade de estar disponibilizando o conhecimento ao pessoal, trocando na realidade, né, porque muita coisa foi renovada com esse novo mudo. E agradeço a oportunidade. Obrigada, professor. Então, como o Diogo colocou aí, pessoal, no bate-papo, a frequência está nas notas compartilhadas, tá? É um link para que vocês possam registrar essa frequência. Então, está disponível nas notas compartilhadas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Enquanto está esperando o pessoal, vou botar uma musiquinha só para... A gente desopilar aqui E quem já tiver perguntas, também nas notas compartilhadas, como o Diogo colocou aí, vocês já podem já colocar as perguntas A gente pede que coloque o nome e a pergunta que nós, enquanto mediadores desse momento aqui da tarde, iremos fazer a leitura Porque como a gente está com uma expectativa de um número alto de participantes Dessa forma, todos participam, mas a gente torna mais célebre para aproveitar o máximo de tempo aqui dessa tarde Aproveitando para mostrar mais esse recurso que essa plataforma tem Que é você poder externar o link, aqui no caso o link do Mudo, do YouTube E vocês têm o controle do volume também, eu posso aumentar ou diminuir Mas vocês é quem tem o controle também, individualmente É no mais, é professor? Não, você passa o mouse na tela e aí aparecem os controles do YouTube normal Você pode até desligar o som E as perguntas já estão começando, beleza É isso que eu ia falar, nas notas compartilhadas, já estão começando a colocar as perguntas Sim, sim Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar a tela aqui fechada, geral, aberta no caso Porque aí eu vou compartilhar a minha tela do Mudo Tá, certo A leitura vai ser boa por isso Então, para quem está chegando, sejam muito bem-vindos Muito bem-vindas ao plantão do Mudo Com o professor Venâncio Desejamos a todos uma tarde bastante produtiva Para esclarecer as dúvidas Então, registrem as perguntas de vocês, por gentileza Nas notas compartilhadas Colocando o nome e a pergunta Que nós, enquanto mediadores Eu e o Diogo Vamos fazer a leitura dessas perguntas E caso a sala, né, atinja o limite Quem participar através da transmissão Vai poder também enviar as suas perguntas E vai participar do mesmo jeito De quem está aqui na sala Tá Então, o link de frequência, pessoal Também está disponível nas notas compartilhadas Tá Então, basta clicar Para poder fazer o registro da frequência de vocês E aí Três horas Já vamos começar Ou vai dar mais um tempo O que é que tu acha? Como a gente já tem perguntas De quem está presente Eu acho que a gente já pode, sim, começar Porque as perguntas É exatamente para ajudar Essas pessoas que estão aqui já nos apresentando Esses questionamentos Então, acho que a gente já pode Já pode começar Pronto Então, nós vamos começar Certo? Três horas e dois minutos Mas como a expectativa, né De número bem grande de participantes E a ideia é a gente ter uma tarde bastante produtiva Esclarecedora E já temos perguntas Então, já vamos começar Tá bom? Vamos desativar as nossas câmeras, Diogo Para deixar mais leve ainda A apresentação Ficando só o professor Venâncio Para poder aí Ou apresentar o seu vídeo Ou apresentar a tela do mundo Tá bom? Então, a gente vai desativar a nossa câmera Ficando só O nosso microfone ligado A primeira pergunta É da professora de gênia A gravação do JITSE Fica disponível no AVA Após o final da aula O JITSE é mais leve que o RNP? São três perguntas, na verdade, né? Na verdade No JITSE carrega documento Ou só compartilha a tela? Então, são três perguntas Então, vamos lá O JITSE, ele não fica no AVA Ele está vinculado diretamente ao seu Dropbox O que vai determinar Quanto tempo você tem de gravação Então, uma vez que você Está com o Dropbox Desculpa Uma vez que quando você ativa o JITSE Ativa a gravação Ele conecta ao Dropbox e já diz Você tem tanto tempo de gravação 90 minutos, o que for Se você quiser mais tempo Você precisa liberar o Dropbox Ou fazer uma segunda conta Somente para isso Com relação à questão da leveza Ele tem se mostrado realmente Bem mais leve que o da RNP Tá certo? E com relação a isso Está existindo a possibilidade De um plugin chamado BigBlueButton Que na realidade é o mesmo RNP A diferença é que a gravação Fica no próprio Moodle Só que a gente ainda não sabe Quanto tempo de armazenamento Se tem isso Com esse plugin Por último Ele não carrega documento Ele carrega somente a tela Compartilha a tela exatamente Para colocar documento Ele precisa Você precisaria compartilhar o link A Edgênia já está colocando aqui Que fica assim que o Dizze já tem o plugin Realmente já tem o plugin Só que o plugin é para ativar a sessão Não para fazer o carregamento Da tela Então se a gente vier aqui Deixa eu colocar no outro aqui E clicar no plugin Então você faz o acesso Dentro do ambiente Isso é interessante porque ele vai contabilizar aqui Quanto tempo o estudante Ou vocês passaram dentro desse ambiente Se eu entrar aqui E for associar o Dropbox Start recording, por exemplo Ele Já vai pedir A entrada Então Com relação a esse plugin do Dizze É isso Ok Professora Gênia Se puder confirmar Se foi respondido Em relação a NPA Ela colocou assim Professor de ontem Falou que fica cinco dias E já tem um plugin Oi 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 Tudo bom Tudo bom Não Em relação Essa resposta que eu coloquei De cinco dias E do plugin É em relação ao RNP Que o professor de ontem Das atividades síncronas Já falou sobre ele Certo? Falou sobre o plugin Do Big Boo Bluto Certo Certo? Aí a minha dúvida é O JIT é mais leve Do que o RNP Aí foi isso que você respondeu Que provavelmente é Porque você carrega Num Dropbox Carrega fora do Moodle Então provavelmente Ele é uma ferramenta Pode ser mais Deve ser mais leve Mas no caso do JIT A minha pergunta A última pergunta Que eu não sei se você Se eu entendi o que você disse É se ele carrega documento Ou só compartilha tela Porque existe uma diferença De carregar o documento E eu poder mexer no documento Durante a apresentação Carregada Ou somente compartilhamento Da tela Essa é a última dúvida É só o compartilhamento Da tela mesmo Ok Certo Tá Obrigada E só reforçando Eu troco aqui A tela do Big Boo Button Uma gravação de teste Que eu fiz De um minuto Você não tem Nem aqui Nessa tela Que é Ele chama de apresentação Talvez vocês não tenham visto E nem você tem aqui A possibilidade De fazer o download Era para ter aqui Algum botão Para fazer o download Somente excluir Cancelar a publicação Ou então Torná-lo privado Se eu tornar privado Os alunos não vão poder Provavelmente não vão poder Entrar com o mundo E visualizar Era o comportamento Esperado Mas vamos lá Próxima Próxima pergunta É do professor Judas Tadeu O procedimento Para inserir Uma nova disciplina É usando O formulário De solicitação Da SEAD Certo? Solicitei a inclusão De uma nova disciplina Há algum tempo E ainda não foi inserida No meu perfil Qual o prazo Para isso? Teria essa informação Professor? A gente direciona Para o pessoal da SEAD É melhor direcionar Para o pessoal da SEAD Porque Realmente eu não tenho como não Mas foi bom essa lembrança Porque tem a Na própria entrada do Mudo Deixa eu só colocar aqui Até o pessoal que não saiba Se você é servidor E interessante Não é só servidor docente É servidor É técnico também Que deseja ministrar a aula Participar como professor De uma residência Ou qualquer coisa É servidor Faz a solicitação aqui Então clica Coloca os dados E esses dados Vão para a SEAD Bem lembrado Pronto Ok Eu vou direcionar Esse questionamento Professor Ao pessoal da SEAD E assim que tem a resposta Eu compartilho aqui Tá bom? A professora Rita de Cássia Souza Aqui na RNP Posso colocar as salas de apoio Como sala de cada disciplina lecionada? Professor Acho que essa pergunta Não seria nem direcionada Para o professor Venâncio Porque ele é da parte do Mudo Do Mudo na prática Que é o módulo dele Mas eu também posso tentar Verificar essa dúvida Com o professor Que foi o facilitador de ontem Das atividades síncronas Que foi o professor Carlos Antônio E aí tendo essa resposta Eu também posso colocar aqui Tá? Então dúvidas que não sejam Do Mudo mesmo Na prática Nós não vamos repassar O professor Venâncio Porque foge do objetivo Desse momento aqui Que é o plantão De tirar dúvidas Do Mudo Professora Lenice Como faço para armazenar O vídeo No Dropbox? Sei que não é do Mudo Mas refere-se ao uso Do GIP Porque não sei sobre isso De Dropbox Bom, é o seguinte Quando você faz a gravação Do GIP Se via Dropbox Ele vai para uma pasta Que nesse computador Aqui eu não tenho Chama Recordings O próprio Mudo Dropbox Já indica qual é a pasta Então Uma vez que você Tenha o vídeo armazenado Você vai precisar Colocar ele O ideal é que você Coloque ele Dentro do YouTube Por quê? Porque se você colocar Ele Tentar colocar ele Diretamente No seu ambiente Você vai ficar Barrado No total De Megabytes Que você vai poder Fazer A edição Então Só para vocês terem Uma ideia Mato Aqui Você tem Uma opção No máximo De 5 megabytes Então No geral Qualquer Vídeo De 20 minutos Você já chega Para os 40 megabytes Fácil Então Realmente Você não tem Como colocar Isso diretamente Aqui no Mudo O ideal É que você Ponha no YouTube Carregue no YouTube E coloque o link Para cá Pronto Nós temos Agora A pergunta Da Da professora Vanessa Que ela está Finalizando Só lembrando Pessoal As perguntas Devem ser Inseridas Nas notas Compartilhadas Colocando Seu nome E a pergunta Tá É A professora Vanessa No recurso HP5 Curse Presentation Posso incorporar Lá Um seminário Pronto No PowerPoint Ou não Tenho que Construir os Slides Lá Deixa eu ligar Aqui Pronto Então Esse H5P Você Não precisa Construir os Slides Lá Deixa eu ver Se ele está Aqui H5P Está aqui Então Você pode Deixa eu colocar Ativar ele Aqui Você pode Construir os Slides No PowerPoint E copiar A imagem Então No caso Aqui Seria Para Apresentação Cadê Meu Deus do céu Presentation É tanto Recurso Que esse Bicho Tem que Apresentar Presentation Então Na hora Que eu Colocar Aqui Ele está Baixando Você pode Carregar As imagens Aqui Está vendo Se eu Abrir Um PowerPoint Aqui E salvar A imagem Eu consigo Fazer o download Adicionar a imagem Aqui Você tem alguma imagem Aqui Fortnight Da Menino Pronto Carrega a imagem Aqui Pronto Essa imagem Podia ser Um PowerPoint Certo E aí Eu vou colocando Somente copiando Literalmente copiando E colando Adiciono aqui O novo slide E copio A imagem Adicionar Vou colocar aqui O outro Obrigado Aqui Pronto Professor Mas Desculpa Mas aí Eu precisaria Colocar A foto De um slide Por slide Ou se eu Estava me ensinando Assim Como se a imagem Fosse um arquivo E o arquivo Eu posso usar Um arquivo Todo De PPT No caso Não Ele não Carrega O arquivo PPT E você Você Faz o PowerPoint Ou se você Já tem salvo E exporta Todas eles Como JPEG Aí ele vai Criar um Um arquivo Um arquivo Não Como é que chama Uma pasta Com todas as imagens Tá entendendo? Entendi Entendi Então daí Seria imagem Por imagem Daí eu ia só Fazendo o upload De cada imagem Dentro Claro Obviamente Não deixa de ser Imagem por imagem Mas também Você precisa Construir a coisa toda E outra O gráfico No No PowerPoint É É No Esplástico Do que Você Construir Aqui Tudo Tá certo? Claro Que você Não vai ter O benefício Da Da apresentação Propiamente dita Aí nesse caso Você teria que gravar Um vídeo Transformar Ele Em uma imagem Num vídeo De apresentação PPS Entendi Professor Venâncio Eu queria Na mesma Pergunta Da Vanessa Eu ainda Não entendi Isso Teria como Seu computador Um powerpoint Gastar um tempinho Maior nisso Para a gente Ver como Que ficaria Mesmo Eu estou lá No modo de apresentação No powerpoint Eu vou selecionar O que Para poder Conseguir Copiar E colar Tem como Você fazer isso Rapidinho Para a gente Deixa eu botar Aqui Botar a tela inteira Dessa vez Que fica mais Fácil De visualizar O que eu estou Colocando aqui Pronto Abri o powerpoint Aqui Terminei de fazer O powerpoint O que eu vou fazer Eu venho aqui Arquivo E venho exportar Aí altero O tipo De arquivo Para formato JPG E salvar Como Vou botar Aqui na pasta Está entendendo Até agora Está beleza Agora sim Pronto Aqui Todos os slides Claro que eu posso Colocar um slide Só Se for o caso Mas aqui Eu vou botar Todos os slides No geral Ele vai fazer Aqui Cada slide Foi salvo Numa pasta Separada Teste E ele numera Deixa eu abrir Outra aqui Onde estão Downloads Aqui Olha aqui Ele já abriu Aqui Está vendo Aí A gente Parta Para o Rapaz Aqui Cadê E faz aquele Processo Que eu estava Colocando Adicionar Novo slide A diferença Aqui Que você Só vai Adicionar Slide E aqui Slide 1 Aí Done Pronto E aqui Você só vai Aumentar O tamanho Dele Qual O grande Diferencial Nesse caso É que você Vai poder Associar Nos slides As interações Então Você pode Colocar os slides E depois Pôr o mesmo slide E fazer as perguntas Deixar uma parte branca Por exemplo Está entendendo? E aí você vai fazer Os complementos Agora Agora eu entendi Obrigado professor É isso aí Professor Só continuando Nessa parte Ainda Se eu quisesse Colocar um texto Aí Por exemplo No powerpoint Existe Nesse programa Eu vi que existe Marcar opção Eu vi que existe Fazer o quiz Lá Completar O espaço Em branco Mas e se por exemplo Eu quisesse Que ele sublinhasse Palavras do texto Tem esse recurso Ou não? Eu vou ter que mudar Não, não Aí realmente É um pouco demais Mas fica uma questão Para os desenvolvedores De plugin Porque todo esse material Aqui Não sei qual Qual área que você é Mas se for da área De formato Que você pode Desenvolver o plugin Para que Melhore essa Funcionalidade Do H5P Na realidade Todo o Moodle Ele é desenvolvível No caso Entendi Tá certo Obrigada Ok Só uma sugestão Desculpa aqui Em vez de você Sublinhar Você pode pedir Para ele Selecionar a palavra Tá entendendo? É Faz sentido também Tem esse recurso Então De Ele tem uma coisa Que é uma atividade Dá uma ação Que você faz Deixa eu ver aqui Como é que faz Aqui É porque aqui É somente a apresentação Verdadeiro ou falso É você colocar A pergunta Verdadeiro ou falso É agora Agora Realmente Eu não estou lembrando O que é que você Exatamente faz não Mas é nessas opções Múltiplas escolhas Tá vendo? E você vai poder Ou Completar os espaços Em brancos também Você pode colocar Eu peço até desculpa Porque realmente Muita coisa aqui Como eu falei Tem umas mudanças Tem umas evoluções Que a gente Que não usa direto Acaba Não tendo como Colocar Mas você tem Arrastar texto E tudo mais É o tipo de coisa Você tem que gastar um tempinho Vendo as possibilidades Tá certo Professor Obrigada Ok A próxima pergunta É do professor Judas Tadeu Como faço Para realizar Provas Ou questionários Em que os cálculos E o raciocínio Dos alunos Também são importantes Para avaliação Olha O questionário Ele tem A Atividade Perguntas Chamadas Calculado Mas realmente A melhor maneira De você Pedir isso Daí É pedir que ele Escreva E tire uma foto Uma coisa desse tipo Porque No máximo Os calculados Que eu já Utilizei Você só consegue Colocar Completar Então Você tem a fórmula E você vai Completar ali Então não fica uma coisa Realmente boa Não A não ser que você tenha Já outro site Por exemplo Existem sites Que você consegue Criar fórmulas matemáticas Eu acho que até mostro isso É um site E aí quem está na área Que tem que dar uma pesquisada E ver o que pode Estar complementando Sabe Quem é mesmo O Kilma O professor Judas Pronto Viu o professor Judas Tem que dar uma pesquisada Outra coisa Duas áreas também Que são das áreas básicas Que eu tenho certeza Que tem Alguma coisa do tipo É da área química A gente está falando De matemática Mas da área De química e de física Deve ter também Sites que fazem Essa construção Mas numa prova O melhor é o aluno Escrever lá E colocar A foto Para você ter O desenvolvimento Da Da construção Da resposta O desenvolvimento Da resposta Acho que assim É mais certo Falar Quiser até ativar O microfone Pessoal Fica à vontade Também Viu Isso Eu ia falar Isso agora Como as perguntas Que nós temos Aqui pendentes Elas estão sendo Direcionadas A outras pessoas Que não seja O professor Benâncio Quem quiser ativar O microfone Para poder Apresentar Apresentar A novidade Aqui Já teve Eu liberei Acho que desde ontem Esse novo tópico Que chama Resposta aos questionamentos E tiveram dois Que apareceram Que foi justamente Rapaz Eu estou com O curso criado E agora Como é que eu vou fazer Para inserir os alunos É a SEAT Que vai fazer É o professor Que vai fazer Então Eu queria aproveitar A oportunidade Já que está sem perguntas Por enquanto O pessoal não habilitou Quer dizer Não dei tempo Para o pessoal habilitar Para falar um pouco disso Pode ser? Pode Claro professor Então é o seguinte A gente tem Três Basicamente Três maneiras De adicionar Os participantes Esses camaradinhos aqui Primeiro Manualmente Nem pensar Nem dá para a SEAT Fazer isso A SEAT Pior Por motivos óbvios São Inúmeros cursos E muitos milhares De alunos Existe a possibilidade Isso é feito A parte A nível administrativo Na SEAT Já nos cursos De pós-graduação Mas a quantidade De alunos E de curso É bem menor Do que os cursos Digamos Digamos não De graduação Então a gente tem A possibilidade Que foi ativada Pela SEAT Chamada de auto-inscrição Tem um vídeo aqui Mostrando Mas eu vou mostrar Como fazer isso Aqui e agora Então a gente tem aqui Os participantes Certo E a gente vem aqui Justamente Nessa parte Da catracazinha Você nota que sempre Elas tem umas novidades Boas para acontecer Então a gente vai vir aqui E vai colocar Métodos de inscrição Eu não vou poder Mexer nesse método De inscrição Porque ele já tem 22 pessoas Se eu tirar Ele vai retirar Então o que vai acontecer Aqui em adicionar métodos Você vem E clica em auto-inscrição E ele vai Habilitar Essa auto-inscrição Por aqui Então como é que você Vai estar colocando A gente tem as configurações Aqui Nesse caso A gente não Usou chave de inscrição De grupo Certo E o padrão Você pode colocar Para professor Caso você esteja Chamando O pessoal Para a ação de extensão Residentes E tudo mais E o padrão Sempre é estudante Tá certo Então como é que a gente Vai estar colocando A gente vai habilitar Através de uma chave de inscrição Você pode deixar Isso aqui desabilitado Claro que pode Mas aí qualquer pessoa Vai se inscrever No seu curso E às vezes Isso não é interessante Na chave de inscrição Você vai colocar O código Pode ser o código De disciplina Qualquer elemento Que seja mais fácil Para o aluno Decorar E para você também Fazer a limitação Vou botar aqui 2020.3 E aqui embaixo Você pode colocar A data Que está aberta A inscrição Ou não Certo E basicamente É isso aqui Que vai acontecer Que é Salvar mudanças Nesse caso Eu não vou salvar Porque senão Vai alterar O padrão Que eu já tinha Colocado aqui Você pode também Ter uma mensagem Enviada Para o Contato da disciplina Enviado O contato da disciplina Para os alunos Seja ouvida É a confirmação Mas isso não é necessário Por quê? Uma vez que o aluno Se matricule aqui Ele O curso já aparece Aqui ao lado Certo? Outra coisa Eu queria aproveitar Também Para estar falando Apareceu mais Alguma pergunta Aí? Apareceu Apareceu Vamos falar dela E depois A gente volta Para outra Outra etapa Aqui Pronto Disciplina Então Isso normalmente Não está habilitado Mas aí vai depender De cada um É uma questão Que era bom Levar para a SEAD Em vista agora Justamente Dessa demanda Alta demanda Que se tem Tá certo? O que que é isso O professor Cria a disciplina E já faz a solicitação Com a disciplina Prontamente criada Tá entendendo? Mas é uma coisa Que é bom levar Para a SEAD Por enquanto Está desabilitado Na plataforma Eu vou direcionar Esse questionamento Também Para a SEAD Certo? Certo A professora Elenice Então Nós faremos A inscrição De nossos alunos Na disciplina Que eu criar Então Eu não tenho Acesso ao AVA Para já criar A disciplina Acho que foi O que o professor Venance acabou de falar Essa segunda pergunta Foi o que o professor Venance acabou de falar Mas a primeira Professor Então Nós faremos A inscrição De nossos alunos Na disciplina Que eu criar Eu não sei Te dizer Eu Uma vez que eu vi Essa função Habilitada Na própria Plataforma Eu aproveitei E criei logo O vídeo Para dar Essa possibilidade Aí é uma questão Entre o SRCA E o ASEAD Eu acho A questão Pessoal Minha Que fica complicado Colocar para o SRCA Fazer essa criação Até porque O Moodle Não tem vinculação Com o Como é que chama? O SIGA Então Realmente fica complicado Eu vou levar Eu vou levar A questão É que acaba sendo Uma coisa Interligada Com a outra A questão Do ambiente A questão De como fazer Dentro do próprio Ambiente Eu vou até Aproveitar E perguntar Aqui Professor Bernardo É porque Foi criado Um template No meu nome Lá No Moodle No Ava Eu já estava Até criando Em cima do meu template Tentando já modificar Para a minha disciplina E a ideia é essa A ideia é essa mesmo Então eu já tenho Alguém Para criar Minha disciplina No Ava Exato E só para a senhora Ter uma ideia Tem gente Que está solicitando Tinha solicitado Três disciplinas Com essa Já havia sido Criado uma E a gente Foi e criou Mais duas Para esse pessoal Então A ideia É essa Ok Obrigada Nada Professor Bernardo Aproveitando aí A oportunidade Então Tópico Um, dois, três e quatro Seria a disciplina Um, dois, três e quatro Não, não, não É o seguinte Boa Ótima pergunta Mário Se os alunos São exatamente Os mesmos Nas três disciplinas Que às vezes acontece Então Você pode Organizar desse jeito Sem problema nenhum Mas se são alunos De períodos diferentes O melhor é colocar Ambientes diferentes Então vamos lá Cada Cada curso Desse aqui O ambiente A gente poderia dizer Que é a plataforma Como um todo O mundo Cada curso Desse aqui Que é como No jargão do mundo É falado Ele Pode estar São ambientes Sem separado Ou inclusive Você pode fazer Uma interligação De um ambiente Para o outro Por enquanto Não é bom Nem tratar disso Para não Encher muito A cabeça De todo mundo Aonde Nas restrições De acesso Se você Eu reforço Mais uma vez Cada tópico Desse Você pode Colocar Desde que os alunos Sejam do mesmo Período Para você não Se confundir Entendeu? Então Então assim Se eu tenho Uma disciplina No quarto semestre Outra no sexto semestre Isso na graduação E eu tenho Uma disciplina Na pós Então eu teria Tópico 1 Tópico 2 Tópico 3 Certo? Pronto Não, não, não Você Os alunos São de Cursos Diferentes De períodos Diferentes Inclusive Na graduação Você tem dois cursos E na pós-graduação Você tem um terceiro curso Entendeu? Então você vai ter Exatamente essa conformação Que está aqui Ao lado Atividades assíncronas Vamos supor Mudo na prática E Saúde do adolescente Entendeu, Mário? Professor Professor Eu sinceramente Não entendi não Mas É o seguinte Professor Veja se eu entendi É o que é Débora falando Aí, Mário Eu acho que Cada template É uma disciplina É cada template Que ele fez Template, Mário Aí tem todas Essas configurações Aí é disciplina A Que você vai dar Se ele fizer um outro template É disciplina B E assim sucessivamente Eu entendi isso? Estou certo, professor Mário? Professor Venâncio Desenhou, literalmente É isso aí Entendeu, Mário? Professor Professor Venâncio E o stop Seriam As aulas Por exemplo Os artigos De aula Que eu daria Primeira aula Segunda aula Isso são os tópicos É isso? É, exatamente Para cada Para cada Disciplina Dessa aqui Você tem os tópicos Totalmente Diferentes Deles Professor Venâncio Os tópicos Não seriam Judas Professor Só um minuto Mário Entendeu, até agora Agora Alô, Mário Alô, Mário Agora eu entendi Agora eu entendi Para cada disciplina É um template Pronto Pronto Diga, Judas Professor Eu entendi os tópicos Como sendo as etapas Do curso de uma disciplina Por exemplo Pronto O segundo tópico Vai até a primeira prova O segundo tópico Vai da segunda prova Entendeu? Pronto Exato Exato Também Exatamente Muito bem Pronto Professor Em contato com a SEAD Eu fui informada Que o prazo Referente à pergunta Do professor Judas O prazo Para inserir Uma nova disciplina No Mudo No ambiente Em contato com a SEAD Eu fui informada Que o prazo Para inserir Uma nova disciplina No Mudo É de 48 horas Porém Tendo em vista As demandas Do momento Esse prazo Está variando Mas todos os pedidos Estão sendo atendidos Foi a resposta Da SEAD Professor Já faz Uma semana Eu faço de novo Eu pergunto Eu faço de novo Já faz quanto tempo Professor? Já faz pelo menos Eu acho que já faz Uma semana Pronto Se for uma semana Considerando Dias úteis A gente tem aí Cinco dias Então acho que Está dentro do prazo Talvez Professor Se puder aguardar Até amanhã Caso não Não tenha resposta Eu acho que vale a pena Assim Fazer uma nova Sauditação Obrigado Professor Venâncio Mário Marcelo Oi É Tem uma pergunta Aqui do Professor Marcelo Não estou conseguindo Acessar o Mudo 2 Para resgatar Algumas atividades Ele está bloqueado? Sabe dizer isso Professor Se não Eu posso Para você Até onde eu sei Não O Mudo 2 Que ele fala É esse daqui Deixa eu mostrar Aqui Cadê? Não Davi Só eu aqui Meu filho achando Que eu estou falando Com ele Marcelo É esse Mudo aqui É Oi Boa tarde Na realidade É aquele que aparece Aqueles cartazes Sabe De extensão Graduação E pós-revenção Sei Sei Eu não sei Te dizer Eu não me recordo De ter acessado Por isso aqui Mas É aquele que tinha Aqueles três cartazes Aqueles três banners Lembro Deixa eu ver Se é esse aqui Esse aqui Isso Exatamente Exatamente Eu estava Eu sempre acessei Clicando nos banners Usei muito A graduação E a pós-graduação E ele não abre Ele está dando bloqueado É Realmente Eu também Estava tentando Recuperar Inclusive Alguns Alguns vídeos Do curso Mas Está bloqueado Mesmo Aí tem que ver Existe a possibilidade De solicitar Eu acho que seria interessante Professor Fazer essa solicitação Para o pessoal Da SEAD Deixa eu verificar Qual seria Um e-mail Para esse tipo De solicitação Que eu coloco aqui Está certo? Ok Ok Obrigado De nada Eu acho que é o mesmo e-mail É Mudo.sead Se não me engano É Pronto Eu acho que é isso mesmo Mudo.sead Arroba Univasf E.edu.br Obrigado Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Professor Venâncio Oi Eu estou olhando aqui Fora essas perguntas Independentes Referente ao Ao mudo As disciplinas Nós temos a dúvida Da Rita de Cássia Que foi sobre RNP Me permite Uma vez que eu fui tirar a dúvida Com ele Ele pediu para entrar Que o professor Carlos Antônio Que deu ontem Um módulo Sobre atividades síncronas Faça esse esclarecimento Professor Ele está aí? Está aqui Pois, claro Com certeza Professor Carlos Antônio Eu peço então Para a Rita de Cássia Poder explicar melhor A dúvida dela Com o microfone E aí Para ficar melhor A compreensão Para esclarecer Porque de repente Essa dúvida dela Pode ser De outra pessoa também Boa tarde a todos Eu já começando A mexer na Na plataforma RNP Vi que tem A parte De sala de apoios E aí Eu entrei Até Tentando Utilizar Um powerpoint Aí Consegui entrar Aí eu fiquei Nessa dúvida Será que eu posso Utilizar Cada sala de apoio Dessa Para uma disciplina Que eu vou lecionar Essa é a minha dúvida Porque eu tenho Entrada geral E posso fazer As salas particulares Nessa Eu posso utilizar Essa sala de apoio Para isso Para essa finalidade Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pessoal Rita Essa sala de apoio Ela Você usa Quando você Abre uma sala Então Se você Por exemplo Eu vou abrir Uma sala de apoio Para cada disciplina Então Daí Você já estaria Com uma disciplina Aberta E uma aula Aberta Então Você abre A sala de apoio Como subsalas Daquela que já Está aberta Entendeu No caso De você Eu estou entendendo Que você quer Abrir salas Uma sala Para cada disciplina Então Nesse caso Para a RNP Você tem que Se você quer Abrir duas salas Você tem que usar Dois logins Diferentes Se você quer Três salas Você precisa Usar três contas Diferentes De Gmail Ou conta Ou a conta Café Para você Ter três salas Distintas Agora Já no Moodle Você tem aí O recurso Do Big Blue Button Então Para cada disciplina Você pode Colocar Uma sala Ou pelo Big Blue Button Ou pelo JITS Ok professor Muito obrigada Viu Pela explicação Professor Carlos Muito obrigada Pela disponibilidade Eu fui levar a dúvida Ele disse Eu posso participar Para esclarecer A dúvida dela Para eu compreender melhor Muito obrigada Pela gentileza Viu professor Obrigada professor Venanço Também Por permitir Esse espaço Aqui Mesmo que a temática Seja o Moodle Oxente Mas está dentro Do mesmo ambiente Estamos todos juntos Né Aqui Exato Temos uma pergunta Oi É isso que eu ia falar Professora de gênia Estava pedindo Como estavam Os dois professores Aí para fazer Uma pergunta Ah tá Pronto Ela queria Ela botou Gostaria de aproveitar Esse momento Dos dois professores Juntos E perguntar Se realmente Tem limite De tamanho Para gravar No AVA Da graduação Pelo RNP Tentei gravar E não consegui Pronto Então agora é com você Obrigada Obrigada Liga aí Carlos É você fala Limite de tempo Para gravação Porque para gravação Na sala da RNP Você precisa De autorização E aí se você tem A sua conta Autorizada Pelo administrador É Aí você pode Sim gravar E o tempo De gravação É É Assim Não vou dizer Que é ilimitado Porque a gente Não vai gravar Em cinco horas Mas você tem aí Tempo bom Disponível Para gravação Vou tentar esclarecer Professor Sim É o seguinte É porque ontem No seu curso Você mostrou Que no AVA Da graduação A gente tem A mesma ferramenta Do Big Blue Button Que o senhor Utiliza Na sua Na sua No seu Moodle Da tutoria Aí lá no seu Moodle Da tutoria Você mostrou Que grava A aula Assim que você Termina a aula Síncrona Pelo Big Blue Button Você É Consegue Gravar essa aula E essa aula Fica disponível No Moodle Por uns dias ainda Até que eu consiga Baixar E salvar E colocar ela Em outra plataforma Então é justamente Essa quantidade De horas Ou tamanho De arquivo Que eu posso Que eu tenho No Moodle Para poder armazenar Essa aula Antes que eu baixe E salve Essa é a minha dúvida Assim De rodagem De vídeo E aí ele limita Esse tempo Mas não limita A quantidade Então de horas Eu posso gravar E deixar lá Ele só limita o tempo Tipo cinco dias Eu tenho que resolver Baixar E armazenar Em outro lugar Exato Aí Eu só dou a dica Assim Ele demora Para deixar Sua gravação lá Porque não é De imediato Ele leva um tempo Para a sua gravação Aparecer E isso pode levar De uma hora Até seis horas Tá Então Às vezes Pode ser que sua gravação Demore a aparecer lá E você pensa Que não gravou Mas ela aparece É porque ela demora É porque o servidor Não deve ter sido isso É Obrigada professor Por nada Agora só lembrando Que essa questão Da gravação Da sala RNP É algo que precisa ser Previamente autorizado Pela Pelo STI Pelo menos a gravação Dentro da sala Da RNP Tem que ser autorizado Pelo STI Como ontem Foi questionado isso Professor Durante o seu módulo E eu fiz contato Com o pessoal Da STI Estão vendo Outras alternativas Também Porque há uma limitação Né Dessa questão de gravação Então A gente está Com uma demanda Totalmente Diferente Digamos assim Do cenário Normal Então Há um limite De gravação E que possivelmente A RNP Não vai atender Essa questão De gravação De todos os docentes Por exemplo Então Estão sendo analisadas Outras alternativas Com relação a isso Isso É E uma Uma solução Que eu posso Propor Para vocês Vocês estão vendo Aí um módulo De Moodle Que o Venan Está mostrando Tem o recurso Né De duas salas No Moodle Aí do Ava Da Univasp Que é o Big Blue Button Que eu falei E o outro recurso É o Jitsi O Jitsi Ele também Grava a sua aula E ele já Arquiva ela No seu Dropbox Ele vai conectar A sua conta De Dropbox E deixar o vídeo Lá para vocês E aí O que eu sugiro Que vocês façam É abrir O Ava E testar Esses dois recursos E ver qual Que vocês Acham melhor A gente tem Professor Carlos E oi Eu vou aproveitar Uma pergunta Quando a gente Cria essa sala Privada No RNP Como é que fica O ambiente Para mim Porque como eu não Tenho como testar Com aluno Ele Onde eu estou Distribuindo Com os meus alunos Estão lá Eu começo a criar Salas privadas Para eles trabalharem Em grupos Eles continuam Tendo acesso Aquela primeira sala Antes de eu distribuir Ou eles depois Só têm acesso Na outra sala E eu Tendo que ficar Entrando nas salas Como é que é o ambiente Para mim Que estou visualizando Aquilo Eles continuam Na outra sala Porque aí você Está fazendo Subsalas Na privada E eles ficam Tando na privada Mas também Tem acesso A essa sala Mas tudo que eu falo Com eles Na privada É só com eles Isso Aí você controla Aí o seu microfone De uma De uma sala Para outra Deixa fechado E abre Então aqui Nessa aba Usuários Aparecem as salas Também? No caso? Sim Aí quem pode Abrir essas salas É o Quem está moderando A reunião Perfeito Obrigada E parece que tem Uma opção Também Porque eu participei De uma reunião Que foi assim Separando por grupos Que pode delimitar Tempo Né, professor Carlos? Isso É, ontem eu mostrei Que tem aí a opção De você colocar o tempo Isso Porque na verdade São subsalas Né? Tem essa sala geral Que a gente está discutindo Agora E as subsalas Para você separar Os grupos Ok Bom Voltando Para a parte Do Do Moodle As perguntas Estão aqui Pessoal Em aberto Né? Vocês podem Tanto escrever Como também Se quiserem Ativar o microfone Professor Carlos Muito obrigada Viu Pela sua Participação Agora Acho que o professor Venâncio Ia falar alguma coisa Pode falar Professor Venâncio É Só aproveitar Enquanto o pessoal Escreve Para mostrar Um pouco Do Outro Questionamento Que tem acontecido Que os cursos Meio que estão Desaparecendo Da Do acesso Ao pessoal Né? Então O que é que acontece? Eu fiz um Nesse caso Eu fiz um PDF Mostrando Que Que O que é que está acontecendo E Começa pelo seguinte Deixa eu mostrar aqui No curso De teste Isso tudo ocorre Por conta Da data Que você coloca aqui No normal E até a gente Fala isso A gente coloca a data Que vai iniciar o curso Então eu vou colocar 6 de setembro E olha aqui E olha aqui ao lado Da esquerda O que vai acontecer Com o curso Ele desapareceu Embora eu tenha acesso ainda Se eu clicar aqui Eu não tenho mais como voltar Por aqui Naquele curso Saúde da criança Certo? Então como é que a gente faz? A gente vai no curso Eu vou botar aqui Criança Ele já lista Todos os que tem um nome E aqui eu volto Para o curso E eu já estou aqui De volta Eu preciso Colocar A data Anterior Porque a lógica Do Moodle é O curso já está pronto Eu não preciso Disponibilizar Para não encher Essa área de navegação Esse bloco de navegação Do professor Do aluno Então como é que você vai fazer? Você vai primeiro Ocultar o curso Certo? O aluno vai até ver aqui Que existe o curso Mas ele Não vai ter acesso Porque Vai estar oculto E aí você antecipa a data Em um mês E aí o curso Volta A aparecer Era só isso Bom Parece que a professora Lorena Pode ligar o microfone Professora Para tirar a sua dúvida Já que estamos Com o número de usuários Tranquilo Com o tempo Pode ligar o microfone Ok Quilma Boa tarde a todos Eu não sei Porque eu não consegui Pegar tudo Porque eu estava Em outra reunião Também Duas reuniões Concomitantemente Mas eu queria saber Assim Se quem cria o curso No Moodle E os professores Que são tutores Que estão colaborando Nessa disciplina Eles têm acesso A mexer Incluir Alterar As configurações Ótimo Lorena Bem Bem lembrado Então A gente vai Nessa questão Dos participantes Deixa eu colocar Aqui Os participantes Então o que acontece Todo mundo Que está cadastrado Aqui Ele Você vai poder Estar configurando Ele Com algum Dos papéis Seja estudante Seja professor Ou professor Se você Configurar Ele como moderador Quando eu coloco Aqui ele já aparece Quais são as opções Que ele pode ser colocado Se você colocar Como moderador É equivalente ao tutor Ou seja Ele só vai poder Acompanhar E dar notas Então Como Para responder a pergunta O melhor é você Colocar ele como professor E aí ele vai poder Fazer todas as alterações Necessárias Inclusive A inclusão De Tópicos E aí Nesse caso Você pode Separar Um tópico Para cada professor Ou não Depende muito Do que você está organizando Vamos supor Na disciplina Saúde da criança Inclusive a gente Do mesmo colegiado A gente pode começar Na semana 1 E ter as aulas Na ordem que o PD dá Sem problema nenhum E os dois Ou outros professores Mexem e alteram De acordo com a sua necessidade Obviamente Cada um vai alterar O seu O seu A sua atividade Ou o seu recurso Ou o tópico Cada tópico desse Pode pertencer A um professor Você vai entender Lorena? Deu sim Venâncio Obrigada Deixa eu aproveitar E fazer logo Outra questão Em relação Às aulas Que a gente coloca Que Se tiver configurado Em PowerPoint Por exemplo Existe um limite Máximo Assim De carregamento Que seja Suportado Pela plataforma? Quem vai dar Esse limite Na realidade É você Quando faz as configurações Do curso Aonde? Aqui Arquivos e uploads Então Esse limite De upload É do site Para o site Está 5 MB Todo mundo Só pode carregar 5 MB A partir daí Você pode Diminuir Ou aumentar Até os 5 MB Obviamente Então O ideal É que você Porque esse é limite De upload Geral Tanto para você Como para os alunos Se você tem Um PowerPoint Que tenha Mais de 5 MB Você precisa Diminuir O tamanho Das figuras Para que ele Caiba nesse limite Está entendendo? Porque se a gente Deixar no limite De 20 MB Por exemplo 20 MB Só nesse curso A gente tem 320 e poucos professores Vai multiplicando Aí Só nesse curso 20 MB Quantos Petabytes A gente não vai precisar Para a universidade inteira Está entendendo? Entendi Vinancio Muito obrigada E esse é o limite Também Lembrando Dos alunos Você pode aumentar Ou diminuir Aí você Por exemplo Está no curso De arqueologia Que tem muita foto O que você faz? Você pede Para que os alunos Compartilhem Um álbum Do Google Fotos Dele E aí ele tira a foto E direciona Para aquele álbum Específico Ou álbuns específicos E aí Ele vai carregar Você vai Poder visualizar Aquele álbum Sem problema nenhum É uma forma De você trabalhar Com essa questão Do limite E claro Cada Download Desse Ou upload Desse Vai carregar Também na hora Do aluno Visualizar Certo? Pronto Bom Perguntas Nas notas Compartilhadas Nós não temos Então Acho que seria Um espaço Mais uma vez Para os docentes Que tiveram Alguma dificuldade Eu gostaria De esclarecer Mais alguma dúvida A gente já Disponibiliza Esse espaço Podendo ligar O microfone Já que estamos Com a quantidade De usuários E perguntas Que está Tranquilo Com relação A esse espaço Aqui agora Ou Professor Venância Também Se quiser Apresentar Mais alguma Coisa Dentro do Ambiente Professor Não Não Por enquanto Eram As dúvidas Mais Correntes Enquanto Pessoal Pode Falar Vanessa Para você Na verdade É porque Eu tentei Fazer o curso Durante Durante Os dias Que deram Mas eu não Consegui avançar Eu só cheguei Até esse módulo HP5 Aí eu queria saber Se quando eu terminar O curso E eu tiver mais dúvidas Eu posso tentar Entrar na sala Do dia primeiro Já que eu não Me inscrevi Para ela Do dia primeiro Mas o dia primeiro É do Professor Mário Godoy Ah tá Mas eu sei Que vai ter Então é 31 Se eu não me engano É 31 E pode sim Professora Será esse mesmo Link Da capacitação Da RNP Então no dia 31 Nós teremos Uma turma De 15 Às 17 E outra turma Das 19 Às 21 Então poderá sim Entrar Para poder Esclarecer dúvidas Caso Sinta necessidade E essa informação Se estende para todos Que estão aqui presentes Então a gente O primeiro momento Que a gente teve Foi na sexta-feira Eu acho que havia Naturalmente Uma ansiedade Muito grande Muitos docentes Estavam Tanto que Houve muitos relatos Nesse sentido Com dificuldade Mesmo De acessar A Uava Mas o módulo Tinha sido disponibilizado Há pouco tempo Então nem teve tempo Das pessoas ainda Se familiarizarem Por isso mesmo Que em contato Com o professor Venança A gente optou Por adiar Os plantões De segunda Deixando mais tempo Para que as pessoas Pudessem acessar E pelo visto Acho que talvez Tenha dado certo Porque o número De pessoas Participando Da sala Está muito menor Do que o esperado E as próprias dúvidas E perguntas Também Estão bem mais Tranquilas Do que Do plantão Que a gente teve Na sexta-feira Passada Uma pergunta Que a professora Carmen Colocou No bate-papo Posso deixar As gravações No LUM E colocar No Moodle Só o link Estou sem microfone Pode sim Aí nesse caso Você vai estar usando O recurso Chamado URL Cadê ele? Está aqui embaixo Você vai usar Esse recurso Aqui O URL Inclusive Até melhor Porque deixa A plataforma Bem mais Veloz Eu queria aproveitar Também a oportunidade Para mostrar Como é que faz A diminuição Do tamanho Das imagens Com o PowerPoint Então Você tem Deixa eu colocar Aqui Esse PowerPoint Com essas imagens Aqui Basta você Clicar na imagem Vê aqui Em uma imagem Em uma imagem Não precisa ser Em todas Não Vim em formatar E vem aqui Compactar imagens Em compactar imagens Você Vai diminuir Clicar aqui Em meio Minimiza documento Para compartilhamento E aplicar E aí você vai escolher Nesse caso Você vai aplicar A todas as imagens Aqui Certo? Essa excluir Imagens Cortadas Professor Eu não estou Indo ver Tem mais O pessoal Estou conseguindo ver? Oh Ah, bem lembrado Eu não compartilhei É Não está compartilhada Verdade Obrigada Espera aí Chegou aí? Ainda não Então Ah, agora está chegando Espera aí Vamos tentar novamente Compartilhar a tela inteira Vamos ver se chega Agora Chegou? Chegou e saiu Foi? Não está aparecendo não Deixa eu ver de outra forma Compartilhar a janela do aplicativo Agora parece que vai É Pronto Então vamos lá Voltando Então você tem essa imagem E aí você Vamos aproveitar para fazer Outra coisa Certo? Eu ia falar de compactação E na hora que eu fui compactar Apareceu outra opção Então vamos supor que essa imagem Dessa imagem você só precisa Dessa parte aqui do meio Que é no caso a tela do mudo Então você usa esse recurso aqui Cortar Clica na imagem Vai em cortar E você diz o que é que você quer Da imagem Então ele vai fazer Uma máscara aqui E só vai mostrar a área Que você delimitou Porém essa outra área Consome espaço Certo? Claro a gente está falando De duas imagens aqui Não vai consumir muito espaço Mas quando você fala De uma aula inteira Com 23 de slides Recortados ou não Você vai ter um consumo Maior de espaço Clicou aqui ela volta Fica só a imagem E aí você faz O ajuste dela Para você compactar A imagem O que é que você vai fazer Aqui mesmo você tem Compactar imagens Aí ele pergunta Somente essa imagem Não Eu quero a todo Todas as Os slides Você desliga aqui E você aproveita E exclui as áreas cortadas E dá O ok Aqui A resolução está pouca Mas esses são os comandos Que você tem Para fazer Essa diminuição No tamanho Das imagens Aproveitar o momento Outra pergunta Venâncio Venâncio Eu tenho outra dúvida Em relação aos papéis Dos participantes Tem a opção De três possibilidades Que você pode colocar Orientador Professor Ou estudante No caso Até três Ou Eu posso colocar Só uma Os papéis No mudo Deixa eu aproveitar E compartilhar aqui também Eles já são Pré-definidos De acordo com o seu Papel Deixa eu colocar aqui Como O professor Que é o papel Que a grande maioria Vai ter E aí eu vou Fazer a configuração Do ambiente Certo? De acordo com a nomenclatura Que você for Utilizar Você pode Renomear esse papel Embora Muitas vezes Você Não sei se você Viu isso aqui Tem a gerente Ou só tem a partir De professor Lorena Não Tem a partir De gerente Tem todas Essas opções Aí Quando eu Tirei criar Por que Que ele faz isso? Eu estava até me perguntando Se você tinha Até colocado Essa questão Mas rapaz Ela não é gerente É professor Por que Que aparece isso? Porque Como gerente Eu posso Ter acesso Eu preciso Muitas vezes Ter acesso A todos os cursos Que estão Sob minha Gerência Mas só que Na sua instituição O gerente Tem outro nome O gerente É o Diretor Geral Vamos supor E aí você vai colocando Por que? Porque na hora Que alguém O gerente Mandar um e-mail Mandar alguma correspondência O que vai aparecer Como o nome diz É esse nome daqui Só que nesse caso A grande maioria A gente só vai ter Esses papéis aqui Professor Moderador Estudante Que é o que? Professor Como todo mundo Já sabe É quem vai estar Editando o ambiente Moderador É equivalente ao tutor E o estudante É o que tem O perfil De possibilidade De mexer no mundo Mais baixo Que é basicamente Responder Aos questionamentos E ver as notas O professor A gente já sabe Pode mexer E inserir elementos Ele só não pode Criar o curso Moderador Ele é aquela pessoa Que a gente conhece Como tutor Pode ser o monitor Também Que vai auxiliar O professor Ele vai ver Se os estudantes Cumprir aquelas Charefas E atribuir notas No geral É bem isso A mudança De renomear papel Porque vai depender Muito da nomenclatura Que você está Utilizando No meu Eu coloco facilitador Ou outro Pode colocar Professor coordenador Está entendendo Vai variar Um pouco disso Mas somente Nesses três aqui Professor Moderador E estudante Entendi Porque minha dúvida Na construção Foi essa Porque o professor No papel de coordenador Da disciplina Eu pensei Que fosse como Esse criador de cursos Mas não, né? É, não, não Você pode até colocar Obviamente Mas não vai aparecer Para você Então Isso Não aparece Nesses três Ok, obrigada Nas notas compartilhadas Nós ainda não temos Perguntas Então Mas algum docente Que ainda queira Fazer Perguntas Pode Ligar o microfone Todos que estão aqui Presentes Na reunião Estão conseguindo Então Entrar Tranquilo No No Moodle Visualizar As vídeos Aulas Do Professor Venâncio E também O template Tá? Todo mundo Conseguindo Acessar Normal Beleza Que bom, né? Professor Então Isso Graças a Deus Já nos tranquiliza Pode fazer Professor Marcelo Pode fazer Seu questionamento É Venâncio Me fala uma coisa Na Naquele Naquela antiga Plataforma Nós tínhamos Disponível Agora não vou me Recordar o nome Exatamente Uma funcionalidade Que até foi implementada Pelo professor Jorge Cavalcante Onde a gente Podia ter Acesso A todas as atividades Que o aluno Fazia Então Ter acesso Aquelas Se ele Acessou Um Um chat Se ele Acessou Uma Uma discussão Se ele Acessou Um vídeo O que foi Que ele Acessou Quanto tempo Ele ficou Nesse Novo Nesse Ava Aonde que eu posso Identificar Essas Movimentações Deixa eu olhar Aqui Ele chama Gizmo É um plugin Já estou vendo aqui Ele chama Plugin De bloco Estou aproveitando Vendo que ele já está Aqui ativo Vamos lá Para o site Que eu vou mostrar Então Como é que vai acontecer Você vai Já está Para ativar a edição No que você Ative a edição Nota que aqui Ao lado É uma coisa Que a gente Não falou Até para não Encher muito A cabeça Dos colegas De informação Por enquanto Desnecessária A gente tem aqui Um bloco Então Tudo isso aqui Ao lado Chama bloco Então você Habilita o bloco Ele está aqui Gizmo Ótimo Ótimo Então eu vou Em adicionar Bloco E insiro O gizmo Gizmo Exatamente Então Esse Alguns deles Ainda estão em inglês Porque dependem De Como é que chama Tradução Externa E tudo mais Mas já está adicionado Aqui Eu vou Desativar E você Vai ver Que ele Já vai ter Vai começar A análise O que acontece Ele precisa De um tempo Porque apesar Do plugin Estar instalado Ele não está Armazenando informação Entendeu Então o que é que Esse plugin Gizmo faz Ele Como você Bem disse Ele acessa Tudo que o aluno Fez Através do banco De dados Que o Moodle já tem De base Só que para mostrar Informação Ele precisa De Ser instalado Assim Ativado Para aquele ambiente E bem lembrado Uma vez que eu coloquei Ele no ambiente Ele não está Em todos os ambientes Que a gente criou Todos os cursos Que a gente tem A gente está No mudo Ou na prática Eu vou aproveitar E vou Inseri-lo Também Gizmo E aproveitar Aqui nesse caso E colocar ele É Ele não Movimenta Ele fica Só do lado Eu acho que Esse é um Instrumento Fantástico Para a gente Poder ter Um Não digo Um controle Mas pelo menos Ter uma percepção De como está Sendo a movimentação Dos alunos Dentro da disciplina Exatamente E aí você pode Fazer a configuração Do próprio bloco Aproveitando O ensejo Você pode Ele É exclusivo Para a região Direita Por isso Que a gente Não consegue Movimentar E vai estar Visível E aí os tipos De páginas Já está Basicamente Configurado Não tem muito O que fazer não É só esperar ele Dar A leitura Fazer a leitura Dos dados E armazenar Nas permissões Já está ativo Primeira coisa Que você vê No plugin É saber se ele está Instalado no mundo Quem faz Essa verificação É o administrador Do site No caso Eu tenho esse acesso Eu já olhei aqui Ou Caso Você tem um plugin Que conheça E queira Que seja instalado Como é que você vai saber Como professor Aproveitando Aproveitando o ensejo Você faz Ativa a edição E você vê se ele está Aqui dentro Dos recursos Ou das atividades Certo? O guismo Não está aqui Porque ele não é Um recurso A ser ativado Pelo professor Um plugin A ser ativado É Como é que chama É um plugin Administrativo Ele não é exatamente Recurso Atividade Entendeu? Por isso que ele Você não vê ele aqui Tá Mas então a gente Pode contar com ele, né? Já, já Já pode É só Clicar no Ativar a edição Para poder aparecer o bloco Se eu desativar a edição Só mostrar aqui Ele vai estar aqui Mas não aparece A forma dele ser introduzido Essa administração De site Você não tem acesso Obviamente Porque não tem Perfil de gerente Tá Mas ativou a edição Ele já aparece aqui Adicionado o óculos É E aí eu vou Procuro por ele Na barra Exatamente Você deve ter Ele está em ordem alfabética Vocês devem estar notando Que eu não tenho ele aqui Por quê? Porque ele já está Adicionado ao meu ambiente Ah, você acabou de colocar, né? Tá Perfeito Se eu retirar ele daqui Apagar o bloco Ele vai perguntar Para confirmar Aí ele vai voltar Para cá A BCD Olha aqui Ele Tá Ótima pergunta Marcelo Foi muito bom mesmo Ótimo Ótimo Tenho que uma Eu não sei se em outros momentos Já foi perguntado Mas assim Para os alunos Que estiverem acessando Ele tem possibilidade De acessar essa plataforma Pelo celular Não é isso? Exato Mas acessando pelo celular Ele consegue Ter acesso Até todos esses comandos Digamos assim Tudo que a gente coloca Ou tem algo limitado? Tudo que você colocar Ele tem como acessar Certo? A limitação que ocorre Às vezes É dele não poder Por exemplo Fazer o upload De determinado Determinada atividade Porque o próprio celular Não vai dar Essa possibilidade Aí É umas poucas coisas Que realmente Ele não tem A possibilidade De 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 trabalhar Tá entendendo? Deixa eu ver aqui Só ver aqui Se eu consigo Acessar Só um minuto Deixa eu ver Eu tava Tentando aqui Fazer a conexão Do meu celular Pra vocês verem Mas realmente Ele não tá Conseguindo acessar Aqui 930 930 930 Aceitar Pronto Deixa eu Conseguir acessar Aqui Certo? Deixa eu só compartilhar Com vocês Como é que é A experiência Do Do celular Vocês estão vendo aí O O celular? Sim Estamos vendo Pronto Vocês vão conhecer Minha esposa Agora Cadê o Moodle? Aqui O Moodle É outra Funcionalidade Também Que É bem Legal De acontecer Tira a mãozinha Daí Deixa eu só ver Se eu Aqui Já tô pronto Então aproveitar Pra mostrar Mudou na prática Vou botar o saldo Da criança Da criança Então O interessante Aqui É que você Tem Bem detalhado Tudo que tá acontecendo Eu posso Baixar a imagem Posso acessar Nesse caso Aqui O livro Que eu coloquei Certo? Fazer a leitura Aqui É que tá Bem simples Ok Eu posso Acessar As minhas Mensagens Também Tá certo? Vamos voltar Pro ambiente Eu falei Lorena Que você Algumas Coisas Precisa Ser acessadas Externas Olha aqui O Jits Tá vendo? Se você Vê o Jits Aqui Ele tem um sinal Deixa eu mostrar Aqui Se você olhar Ele tem um sinal À direita Dessa parte Do complemento Esse quadradinho Aqui é Pra dizer que A atividade Tá completada Essa setinha Tá dizendo Que eu não posso Acessar Ele Pelo Aplicativo Do Mudo Eu tenho que sair Aí ele pergunta Vai abrir No browser Certo? Vamos ver outra coisa Aqui Eu vou baixar O documento Se eu clicar Nesse pdf Aqui Ele vai Perguntar Pra abrir Outra funcionalidade Bem interessante Também Vamos ver aqui Como é que é Essa atividade Do H5P Ele tá abrindo A internet Não tá ajudando Pronto Ele já disse Que precisa Abrir diretamente No site Então As poucas coisas Realmente Ele realmente Precisa De outra De abrir No site Essa barra Que vocês estão vendo De 14% É o O completado Do ambiente Das atividades Que você colocou Posso ver as notas Também Se for o caso Certo? Nota é uma coisa Que a gente não vai trabalhar Por enquanto Posso ver todas as sessões Então Tem muito Dá pra você acompanhar bem Especialmente as mensagens Tá certo? Pelo próprio celular Aqui você pode fazer O download do curso Também Tem essa possibilidade Eu vou colocar aqui Pra mostrar Essas nuvenzinhas Então eu posso Baixar o curso todo Que é essa primeira nuvem Aqui em All Sections Ou então Eu posso baixar Atividade por atividade E aí Fazer no próprio celular Também Outra coisa Interessante também Se eu tiver Matriculado Em dois Cursos diferentes Eu posso mudar O site Ele vai carregar Eu estou aqui Matriculado em três Cursos diferentes Dois no Ava Os dois primeiros E aqui no Aseca Margo No meu caso Onde eu estou fazendo Doutorado Tá certo? E pra adicionar O site É muito simples É só colocar O O O Link do Ava Ava.edu Ava.edu.br E aí ele vai Completar Univaz.edu.br Pronto Ele já tem um aqui Aí eu faço a conexão Bota o link Login e senha Sem complicação nenhuma Certo? Deixa eu colocar aqui Tirar o compartilhamento Beleza? Obrigada Obrigada Venâncio Realmente são muitas Informações Eu acho que só a gente Colocando a mão na massa Mesmo Tá? Tá mexendo Tentando acertar Errar Voltando Como a gente já Conversou ontem Eu acho só assim Que a gente vai conseguindo De fato Ter um controle Melhor Se apropriando mais Das funções Exatamente Eu queria Trazer algumas Respostas Que eu já obtive Com o pessoal Da SEAD A respeito Da criação De disciplinas Se os professores Vão poder criar Disciplinas Na plataforma A resposta Que eu obtive Da SEAD É que realmente Para habilitação No Moodle Das disciplinas Os docentes Poderá enviar Uma solicitação Para o e-mail Moodle.sead Robonivast .edu.br Ou pelo site Da SEAD Por meio do link Que eu disponibilizei Aí nas notas Compartilhadas Tá? Então Até o momento As disciplinas Elas são criadas Na plataforma Pela própria SEAD Em relação Ao questionamento Do professor Marcelo Faria Se o Moodle Está bloqueado A professora Nemília Respondeu Que vai Verificar Essa questão E sobre os pedidos De disponibilizar Ou deixar Os vídeos Que estão sendo Utilizados Nas aulas Tanto do professor Venâncio Quanto do professor Mário A professora Nemília Me disse Que também Nós podemos Colocar esses vídeos No YouTube Da SEAD Né? Para que eles Possam ficar lá No canal E sendo acessado Sempre que Necessário Tá? Então Vamos Alinhar Todas essas Informações Para poder Deixar esse material O máximo Né? Disponível Para que vocês Possam sempre Consultar Havendo necessidade Porque desde Quando Foi pensado Nesse formato De curso Dentro do Ambiente Né? Virtual De aprendizagem E esses momentos De tirar dúvidas Foi exatamente isso Vocês Terem um material Que vocês Possam Sempre estar Buscando Consultando Né? Cada um No seu tempo De acordo Com a sua Disponibilidade Bom Nós ainda estamos Com o tempo Né? A nossa Programação Vai Até as 17 horas Então A palavra Está aberta Podem Perguntar Esclarecer Dúvidas Professor Venâncio Estamos todos Aqui à disposição É Só Enquanto Alguém Se Manifesta Dizer Que Realmente É como A que o Falou E a Lorena Também Tem muita Coisinha Para se Fazer É Dá para Se Fazer É Muito Com o Mudo Basicamente Tudo que Se faz No presencial Exceto Tocar Nas pessoas Dá para Se fazer No mudo Certo Uma coisa Interessante No livro É Que eu Destaco Sempre É a história Das permissões Então Toda Recurso E atividade Que você Tem no mudo Você pode Trabalhar As permissões E fazer A modificação Eu sei que Por enquanto É muita Informação Mas Na hora Que a gente Está aberto A mexer No que está Acontecendo Naquilo que a gente Está trabalhando A gente consegue Tirar um pouco Mais E Ajudar A complementar Aquilo que a gente Está precisando Trabalhar Para rimar Chegou Uma pergunta Aqui Nas notas Compartilhadas Da professora Bruna A disciplina Criada Não fica Em meus cursos Onde Não fica Em meus cursos Onde posso Encontrá-la É o seguinte Se ela Se você não Encontrar Nos seus cursos Você vai Clicar aqui Na página Inicial Do site É Quem Bruna Vamos colocar Aqui Aproveitar Para ver Aqui Bruna Delveco Não sei Se é Essa Professora Vamos aproveitar Para ver As características Gerais Isso Aqui Editar As configurações Olha aqui O motivo Se eu Colocar Ela Para agosto E ocultar Certo E No tempo Certo Eu vou Disponibilizar Aqui Do lado O tempo Certo É qual Naquele Que você Cadastrou Certo Bruna Ficou Claro Professora Ela Ela Não Está Podendo Ligar O Microfone Não Só Está Na Opção De É De ouvir Eu Tenho Outra Dúvida Também Quando Eu Entrei Na Plataforma Tinha Template Sônia Lorena Então Ali Eu Já Posso Criar Disciplina Não É Isso Exato Ah Então Tá Já Não Tem Mais Então Você Já Modificou No caso Para Ensino E Pesquisa Não Foi Vê Como Sônia Lorena Eu Acho Que Ensino E Pesquisa Enfermagem Aqui Ensino E Pesquisa Enfermagem Pronto Ela Já Está Buscável Por assim Dizer Já Está Com As Atividades Outra Coisa Também Interessante Gente É O Seguinte É A Disciplina De Lorena Está Configurada Em Semanas É Possível Essa Configuração É Mas Ela Não É Tão Boa De Trabalhar Quanto Essa Outra Daqui Deixa Eu Mudar Aqui Formato Do Curso Formato De Tópicos Certo Porque Quando Você Trabalha Em Semana Automaticamente Ele Diz Com A Divisão De Semana Em Sete Dias Mas Quando Você Bota Tópicos Você É Que Vai Informar Lá Quais São As Semanas Em Si Tá Entendendo Então Você Pode Colocar Aqui Módulo 1 E Aqui A Data Por Exemplo Se Quiser Tá Entendendo Por Por Tem Tem Outra Tópicos 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 de uma vez. E aqui você só mostra, o aluno vai poder visualizar, só que vai estar contraída. E ainda dependendo da configuração que você colocar aqui. E na seção, nessa parte aqui, você pode esconder o tópico, está entendendo? Mas são as coisas que, por enquanto, não é interessante a gente encher a cabeça de vocês, não. Pegam mais. Professor Renancio, Débora. Pensando aqui na questão da capacidade, que são 5 megabytes, né? Aí, se cada tópico eu colocar um prazo e depois eu ir excluindo, eu consigo trabalhar carregando PowerPoint com maior quantidade, não consigo? Ou não? Isso tem a ver com cada arquivo que você e os alunos colocam. Isso não é a capacidade total do curso. Cada carregamento desse, entrando ou saindo da plataforma, é 5 megabytes. Então, se você tiver 10 arquivos para serem carregados, cada um vai ter 5 megabytes. Se os alunos tiverem 20 arquivos para serem carregados, o máximo que cada um vai colocar é 5 megabytes também, entendeu? Entendi, mas se eu for excluir, porque assim, eu não posso separar por semana? Entendi, a minha capacidade máxima é no semestre, né? Ou não? Não é na plataforma, né? Não, isso é a capacidade de upload e por arquivo. Você pode colocar 30 arquivos, só você. Cada um vai ter a possibilidade de ser 5 megabytes por vez. O aluno, mas você vai solicitar que cada aluno carregue 50 arquivos. Cada arquivo que ele vai colocar são 5 megabytes. vezes, vamos supor, os 325 professores. Só para entender por que o tamanho de cada arquivo tem que ser pequeno. Porque quando você multiplica pela quantidade de professores e alunos e atividades, vai ficar muito grande se colocar a capacidade maior, entendeu? Entendi, aí vai ficar muito cheio, vai ficar lento, mais lento, né? Mais lento ainda, mas é por arquivo, tá? Tá, entendi. Para os alunos. Tá, obrigada. Obrigado também. O que mais? Gente, se algum professor tiver mais alguma dúvida, esse é o momento para a gente aproveitar para tentar esclarecer o máximo possível. Então, quem quiser abrir o microfone ou fazer a pergunta, está liberado. Enquanto não tem perguntas, né? Estou vendo aqui no bate-papo muitos agradecimentos e, assim, em nome da comissão organizadora, que foi uma força-tarefa, na verdade, né? É uma comissão formada por representantes agora, né? Da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Ainda estou me acostumando a chamar de ProGEP. Falo toda hora SGP ainda. Estou me familiarizando ainda com esse novo nome da antiga SGP. Então, nós temos representantes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Temos representantes da Pró-Reitoria de Ensino. Aqui na presença do Diogo, né? Que é psicólogo da Coordenação Pedagógica da ProEM. A Natália, também que é psicóloga. Atua também na Coordenação Pedagógica da ProEM. Inclusive, hoje é dia do psicólogo. Já dei parabéns para eles, mas, mais uma vez, parabéns a esses excelentes profissionais. E nós temos também a Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação. A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. E a Secretaria de Educação à Distância. Então, é uma força-tarefa, assim, né? Que foi feita em tempo muito curto. Para a gente poder organizar uma programação que pudesse atender o que era mais urgente e necessário. Em se tratando de uma prática, né? Porque a gente se preocupou muito nessa questão de como fazer. Então, a programação foi pensada muito nesse sentido de como fazer, né? E a gente vai ter ainda uma segunda etapa do ciclo de práticas educativas. Que a gente vai deixar para o mês de outubro. Voltado mais para uma discussão mais teórica. Então, esse primeiro momento a gente pensou em prática. E no segundo momento, que está previsto para outubro, a gente pensou mais em algo teórico. Então, assim, em nome da comissão, realmente quero agradecer toda a manifestação de vocês. Tem sido dias intensos, né? Mas eu acredito que não apenas para a comissão, mas para vocês, docentes. Porque é uma preocupação de não sobrecarregar vocês, considerando a necessidade de tempo para se dedicar ao planejamento. Então, a gente não quis fazer, assim, capacitações tão longas. Mas a gente pensou em ser algo intensivo. Pensando para que vocês pudessem ter tempo de conhecer o conteúdo e poder planejar. Então, fico muito feliz com todo esse feedback. Passarei para a comissão todo esse carinho que a gente tem recebido. E fico muito feliz mesmo por todo esse retorno. Bom, nós temos ainda mais 30 minutos, pessoal. Dei só essa fala para poder dar tempo de ver se nós temos mais discussões, mais perguntas, mais dúvidas. Eu acho que uma vez que a gente se disponibilizou a estar aqui até às 17 horas, alguns docentes... Nem lembrei de ligar a câmera. Ai, Maricê. Estou falando, você nem está com a câmera ligada. Ontem mesmo a gente teve um módulo das atividades síncronas. E acabou que muitos docentes estavam em reuniões de colegiado. E aí, eu sei que na tarde de hoje também pode estar acontecendo outras reuniões de colegiado. Então, eu acho que por enquanto a gente permanece por aqui. Porque se chegar mais algum docente, quero esclarecer vocês também. Estamos aqui à disposição para isso, né? A gente pensou esse espaço para tirar as dúvidas, para ajudá-los, para apoiá-los. E nós teremos volta a divulgar na próxima semana. A gente tinha dividido, não foi professor, está até uma sugestão do professor Venâncio. Dilma, vamos dividir a turma em nível básico e em nível mais intermediário, né? Porque alguns já têm conhecimento a respeito do Moodle. Mas eu acho que, apesar de a gente ter feito essa divisão, se tiverem dúvidas e questionamentos, inquietações, eu acho que o espaço está aí para isso. Então, no dia 31, nós também teremos um momento de tirar dúvidas, um plantão de tirar dúvidas das 15 às 17 e outro momento à noite das 19 às 21 horas. Então, se vocês sentirem uma necessidade, porque quanto mais vai assistindo os vídeos, vai praticando, como a professora Sônia mesmo falou, aí vai surgindo as dúvidas e aí vocês terão também esses espaços, certo? Bom, então vou aguardar aqui para ver se nós temos mais dúvidas. Professor Venâncio também, se quiser falar mais alguma coisa. Não, não. Está... As coisas que eu queria abordar, a gente já colocou. Está no tempo, está bom. Eu queria, já pude exteriorizar ali, externar os meus agradecimentos e queria pedir a vocês também, perguntar, na verdade, se no período, quando iniciar as atividades remotas, né, de 14 de setembro, vai ter plantões ou diários ou semanais, caso a gente esteja mexendo, por exemplo, na plataforma, não dê certo, como é que a gente pode pedir ajuda nesse momento, digamos assim? Posso colocar, professora Sônia, essa sua sugestão aqui para a gente poder levar para a comissão, porque o que a gente pensou foi ter programação até o início de setembro, né, que é até quinta-feira da semana que vem, para deixar um tempo vocês totalmente livres para esse planejamento. Mas eu estou entendendo, no caso de já as aulas terem iniciado, né, já sentindo como é que vai ser isso na prática, se, né, a gente poderia disponibilizar esses plantões. Vou passar isso para a comissão. Vou registrar essa sua sugestão, né, e se vocês tiverem mais algumas sugestões e quiserem externar, estamos à disposição para poder ouvir. Eu acho que essa troca é muito importante. Eu vou registrar aqui. Está ouvindo, né, professor? Estou, estou. Inclusive, talvez sugerir um certo período, por exemplo, na primeira semana, que é a semana, digamos, mais quente dos problemas, prevendo que vão acontecer muitos, mas, de repente, dois dias, ou até um dia mesmo na semana, na quarta-feira. Aí, na outra semana, deixaria livre. E aí teria só na outra semana. Uma coisa mais ou menos assim. Ou então, dois dias na primeira semana, que é realmente a entrada dos alunos, o acesso e tudo mais. Talvez estender até os alunos. E depois, uma semana e com espaço de outro. Alguma coisa desse tipo, assim. Para os alunos em si, talvez não seja necessário, porque o comportamento deles, entre aspas, dentro de uma plataforma, é muito semelhante a qualquer rede social. E é fácil de descobrir, porque o ambiente está em português, e para quem gosta, ele pode ser convertido em inglês sem problema nenhum. A questão maior é a configuração para os professores, porque, dependendo de como você configura, e você vai ter um resultado um pouco diferente do que você quer, ou não ter resultado. Então, talvez para os alunos não seja exatamente necessário. Deixa eu fazer uma colocação, quando falou dos alunos, só para eu entender a lógica do processo. Os alunos irão, por exemplo, vão se matricular na minha disciplina. Aí, lá, a coordenação do colegiado, que me informará os alunos, certo? Aí, eu tenho a disciplina, porque no início o professor Venantes comentou que poder, que, né, também concordo, que seria difícil para o pessoal do SSA cadastrar todos os alunos. Aí que vem a minha dúvida. Como que eu vou saber se o aluno vai fazer medicina? Não, a coordenação passa, aí eu tenho que esperar a entrada do aluno, entendeu a minha lógica? E agora? Eu fiquei sem saber como que eu ia fazer. Eu ia colocar os nomes dos alunos e depois os alunos entram, é isso? Entendi. Por isso que habilitar a auto-inscrição é uma boa, porque você ou deixa que o aluno procure, se você quiser, ou deixa que o aluno procure e se inscreva sem precisar de chave, de uma senha, ou se permita você botar a auto-inscrição, o aluno procura a sua disciplina, o seu nome. Deixa eu só exemplificar, professora. Certo. Aqui, ó, página do site. Vamos falar da professora Lorena. Ensino e pesquisa. Ensino. Oh, meu Deus, estou escrevendo errado aí. Ensino. Então, na hora que eu estou buscando aqui, o site já vai mostrar as disciplinas que tem. Vamos botar só ensino. Certo? Claro que metodologia de geografia, por exemplo, no meu caso, é enfermagem. O aluno vai se inscrever aqui. Ou mesmo que ele se inscreva, ele pode chegar lá e pedir para desescrever, entendeu? Entendeu? Então, o aluno que vai se inscrever, não eu. É minha sugestão. Por quê? Porque o aluno já vai saber quais são as disciplinas que ele está matriculado, entendeu? Claro que eu estou colocando isso aí sem, obviamente, ter consultado a SGP ou mesmo a CEAD ou mesmo a SSA. Mas eu só estou externando as possibilidades que a plataforma tem de facilitar a vida de todo mundo. É, porque senão foi uma confusão, né? Eu fiquei raciocinando aqui, eu falei, não, eu também concordo que a melhor opção são os alunos, mas não sei como é que vai ser. Por quê? O único pré-requisito para que o aluno consiga entrar, se matricular nesse caso, seria ele estar cadastrado. Aqui eu estou colocando um aluno usuário teste, SPF, mas uma vez que ele está cadastrado aqui, ele já pode fazer a mesma pesquisa. Esse cadastramento, professor Renancio, quem faz? É a SRCA? É o seguinte, todos os anos, desde quando o Moodle foi colocado, o SRCA passa para a CEAD a lista dos alunos matriculados. Todos os anos. Aí, às vezes, demora um pouco para quando essa matrícula de determinado aluno é confirmada ou não. Por quê? Se o aluno é ex-oficio, ele chega, chegou ontem, por exemplo, o semestre começou há três meses atrás. Aí, esse demora um pouco mais, obviamente. Mas, no geral, confirmou a matrícula, o SRCA fazia esse envio para a CEAD, nome, CPF e tudo mais. Então, Débora, professora, é você isso aqui, né? Débora Cristine? Eu tentei já hoje. É a senhora, né? Isso, sou eu. Pronto. Então, se ele procurar pelo nome da disciplina, você pode colocar o nome do professor ou o nome da disciplina. Qual seria a sua disciplina, por favor? É ZOOT002. Ah, que é o nome? Nutrição de cães e gatos. Pronto. Nutrição. Se você colocar, deixar o nome, ele vai aparecer. Então, basta mudar o nome do template lá para esse nome e pronto. Ok. Zotecnia. Aí, por aí vai. Desde que ele saiba o que procurar, o nome, que normalmente se coloca o nome da disciplina ou o código da disciplina. Às vezes tem isso também. É N. Alguém falou outra vez de o código da disciplina. Pronto. Aqui, ó. Disciplina TCC1. Farm. Então, esses códigos, os alunos já têm conhecimento. Eles recebem isso aí na hora da matrícula. Ó, Gerecimento de Energia. Então, você colocou esse mesmo nome, o aluno vai lhe achar, entendeu? Entendi. Ó, nesse caso aqui, Gerecimento de Energia está indisponível para estudantes. Se eu matricular, colocar auto-inscrição, eu vou ter a possibilidade, dá a possibilidade dele se matricular. Deixa eu ver se eu acho aqui. A criança. É porque eu já estou matriculado. Aí, ele não aparece a opção. Certo? Deixa eu só ver aqui. Mudou. É porque eu já estou matriculado. Por isso que eu estou conseguindo entrar, entendeu? Entendeu? Entendi. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não havendo mais dúvidas, não é, professor? Nem perguntas, sugestões também, se quiserem, assim como a professora Sônia, apresentar alguma sugestão, também estamos à disposição. Eu coloquei o lembrete perguntando se todos que estão aqui agora na sala, se já assinaram a lista de frequência. Quem não assinou, o link é esse aí, tá? Bom, se não há mais dúvidas, perguntas, nem sugestões, eu acho que a gente já poderia, né, estar concluindo, encerrando esse momento de tirar dúvidas do horário da tarde. A gente volta à noite, às 19 horas. Pronto, então, vou ligar aqui a minha câmera. Então, gente, muito obrigada a todos, a todas, pela participação, pelas palavras, pelas sugestões. Gratidão, professor Venâncio, pela disponibilidade, mais uma vez. Gratidão, Natália, gratidão, Diogo, pelo apoio aqui na mediação. Parabéns. Desejo a todos, né, uma excelente tarde e até mais tarde, né, professor? Às 19 horas. Às 19 horas, beleza. Até mais. Tá bom? Então, gente, obrigada, boa noite, boa tarde ainda, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. 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 Boa tarde.